Quando eu vou buscar um perfume novo, quando eu vou comprar, seja num blind, ou uns pequenos testes feitos, eu sempre busco um perfume que me surpreenda. Um perfume que tem algo que, em geral, pode assustar, mas que esse perfume surpreenda. Esse perfume que eu vou mostrar aqui, da House of Haut, ele me surpreendeu positivamente, por quê? Porque tem uma íris muito bem colocada, uma íris bem elaborada, e que me fez surpreender pela qualidade das notas encontradas nesse perfume. Se você quer saber um pouco mais da House of Haut e do perfume de nicho que eu vou mostrar, fique comigo! Olá, queridos amigos, o canal Fred Rocha, sejam bem-vindos ao nosso universo. Hoje eu vim falar de perfumaria de nicho, mais uma vez com vocês, que vocês estão gostando. E casa brasileira, marca brasileira, que faz o meu coração pulsar. Esse perfume aqui, ele é na sua versão anterior, tá? Já tem uma versão dele mais nova, remoldada, beleza? É o perfume Malabar, de House of Haut. House of Haut, realmente, faz perfumes bem interessantes, bem legais. E esse Malabar aqui, ele tá com, como eu falei, roupagem nova. Vou deixar aqui pra vocês como é que está. E assim, vou fazer um comparativo. Não tem um novo Malabar, mas eu vou fazer um comparativo do que a House of Haut fala desse e do que fala lá no Malabar, beleza? Mas antes, vamos lá. Essa é a caixa que vinha no Malabar anteriormente, tá? Assim, muito bonita, é uma caixa bem legal. Além desse vídeo aqui, você encontra vários vídeos, várias pessoas falando dele. Então, vamos ao que interessa, né? Ah, sim! Se você aí não for inscrito, inscreva-se no canal, deixa esse like maravilhoso. E também ativa o sininho de notificação, tira esse tempinho aí, pra dar força. Porque aí a gente sabe que você tá gostando, eu sei que você tá curtindo, tá? Beleza? Isso reforça a vontade de fazer vídeos. Oh, coisa boa! Então, tá aí, Malabar de House of Hauts. Olha só, esse aqui é um perfume... Por que que me surpreendeu? Porque, em geral, a percepção olfativa da nota de íris, ele é bem agressivo, ou então, tem aquela... Algumas pessoas falam, eu também acho de maquiagem, ou de giz de cera. Eu já ouvi falar sobre giz de cera. Mas o meu sentimento é de maquiagem, tá? Tem essa pegada, assim, de produto feminino. Muitas vezes, os perfumes com íris têm essa pegada. Mas é uma questão à parte. Perfumes dessa nota, que às vezes podem assustar, é o Valentino Homo. O Dior Homo. E também tem um brasileiro também, que o pessoal gosta bastante, que é o Seleto de Avatim. E também tem uma pegada desse perfume aqui, mas não conheço o Seleto ainda. Conheço o Valentino, conheço o Dior, mas o Seleto eu não posso falar como é que é. E tem a pegada, beleza? Vamos lá. Esse aqui é o perfume. Tá aqui bem usado, porque eu gosto bastante dele. Bem cheiroso. É um perfume, como diz, é de classe, né? Vou mostrar. Ah, delícia! Cremoso. É um perfume cremoso. Você gosta de perfume com essa pegada? Floral, cremosa. Esse é o perfume, tá? Não sei porquê, eu olho pra esse frasco aqui, já me dá a sensação de ser um perfume bem denso. Um perfume pesado, pela coloração, beleza? Vamos passar ele aqui. Ah, é isso. Oh, maravilha! Olha, assim que você passa esse perfume, você vai sentir, sim, notas cítricas. Possivelmente vindo de uma tangerina, uma bergamota clássico. Clássico dos perfumes, ter tangerina, bergamota, uma nota bem cíclica, mais volátil, tá? Mas, o que acontece? Esse perfume, após um certo tempo, vamos colocar uns 15, 20 minutos, ele se transforma e aparece, urge uma base de couro, camussa, com uma base de íris, tá? A íris, ele mantém aí, maior parte da vida desse perfume. Eu acho, eu acho não, tenho certeza que a íris é o protagonista dessa novela aqui, que é esse perfume maravilhoso. A íris é o protagonista porque ele vai, anda, caminha com o perfume, com toda a vida do perfume, tá? Nossa, é um perfume agradável, cheiroso. Quando eu passei ele recentemente pra ir lá na casa dos meus pais, as pessoas me perguntavam, que perfume cheiroso é esse, né? Que perfume maravilhoso é esse? Eu falei assim, eu tô usando o Malabar. Perfumão, né? Perfum chique, gente. Olha, se, segundo a House of House, o perfume novo, o Malabar novo, ele tem uma perspectiva mais, é uma perspectiva melhor do que esse. Vou te falar a verdade, se o novo está melhor do que esse, com certeza é um perfume que a gente precisa conhecer, né? As pessoas precisam conhecer, eu também preciso conhecer. Então, é maravilhoso. Vamos lá. Então, Fred, me fala um pouquinho desse perfume, beleza? Esse perfume, igual eu falei, assim que eu vou referir, eu senti essas notas de tangerina, bergamota, clássico. Após um certo tempo, já urge mesmo essa nota de íris. Você já sentia a íris, alguma nota meio adocicada, possivelmente vindo da fava tonka e apimentada, tá? Então, esse perfume, ele tem uma saída cítrica, assim, medianamente floral, vamos colocar dessa forma. Depois urge o floral e com notas apimentadas. Mas tudo bem equilibrado, tudo bem, assim, calculado, tudo bem, assim, repensado. Por que, Fred, é bem pensado? Porque ele traz, é, é um conforto, é, igual eu falo. Esse conforto traz a mim uma paz. Então, pra você pode trazer. Agora, Fred, pra quem você não recomenda esse perfume? Pra quem não testou, pelo menos uma vezinha, uma nota de íris. Por quê? Porque a nota de íris é uma nota, é, assim, ele, tem, é uma, dois gumes, vamos colocar assim. Ele pode tanto te agradar muito, como pode também você fazer, você, é, mandar embora o perfume de uma vez. Então, indicar o Blind com perfumes de íris é bem complexo. Eu indico você testar com decante, ou fazer esses testes com perfumes menores, pra você não ter essa possibilidade de, de falar que o perfume não agradou. Mas esse perfume, assim, depois que a íris assenta, ele é um perfume extremamente agradável. Mas, ao meu sentimento, é a vida toda, porque eu gosto, né? Eu gosto dessa nota de íris. Esse não chega a ter aquele cheirão forte, aquela aroma forte de, é, de, de maquiagem. Tem, sim, uma pegada, mas ele não vai, não vai destoar. Não vai fazer seu nariz ficar, é, bater ruim, não. Ele vai fazer a direcionamento correto aí pro seu nariz. Você sabe, tem, assim, uma elegância, né? Uma elegância muito grande, né? O Malabar, o novo, o perfumista dele, é um grande renomado, é o Edson, né? O Edson, ele é uma pessoa bem renomada e ele cuidou bem desses perfumes. O que acontece? O novo Malabar, ele tem algumas notas parecidas, mas tem alguma coisa interessante aqui. Por exemplo, é, o novo Malabar, ele tem uma nota que não há nesse aqui. O Pomelo, por exemplo, né? Não tem nesse aqui. Tem ali o Cadamon T, normal. Deixa eu olhar o Cedro, vamos colocar mais ou menos. E o Ambrox. Esse perfume aqui, na linhagem dele, não fala que tem o, nesse aqui, que tem o Ambrox, né? O Ambrox e o Ládano. Então, já o novo Malabar, ele tem o Ambrox e o Ládano. Então, eu vejo aí um perfume, assim, mais sensual, porque o Ládano, ele traz uma perspectiva mais sensual a um perfume. E o Ambrox, ele traz uma perspectiva, assim, mais utilizável. Então, eu vejo que talvez o novo Malabar seja mais utilizável. Se você conhece o novo Malabar, fala aqui pra mim, deixe pra mim o que você sentiu, o que você achou do perfume do novo Malabar, tá? A caixa, o frasco, o borrifador, se é bom, se não é, durabilidade, tá? Esse aqui, perfumagem de lixo é bom por causa disso também, né? Esse aqui, ele vai durar na minha pele, na minha, tá? No mínimo, umas 10 horas. Na roupa, ele fica, tá? Na roupa, ele fica até você lavar. Essa roupa aqui mesmo, que eu estou utilizando hoje, quando eu fui na Casa Municipal, eu fui com ela e eu passei. Até o momento que foi lavado, antes de lavar, ele ficou, né? Ele ficou, ele conseguiu durar bem. Então, é isso que eu falo pra vocês aí. Perfumes, eu sempre indico, quando você passar, gente, o que você faz? Você passa o perfume aqui, você passa o perfume aqui, passa o perfume aqui, tá? E passa o na blusa, eu gosto, tá? Cuidado, se for blusa branca, tenha cuidado com a coloração do perfume, porque ele pode manchar. Mas eu utilizo na blusa, tá? Porque aí, o aroma, ele dura um pouco mais do que o natural. Ah, é, você pode passar aqui também, pode passar aqui também. Nas áreas mais quentes do corpo, né? Pra você formar uma aura de perfumação em você, você passa, porque aí é bom e ajuda, né? É você manter mais perfumado e formar uma aura. E é bom colocar aqui atrás também, porque você faz um círculo de perfumação. Isso aí é bem interessante, tá? Então, Fred, o que você notou diferença pelo que você viu nos vídeos, pelo que eu vi no Malabaco Tempo Novo? Olha, o novo, aparentemente, ele é mais utilizável do que essa versão. Aparentemente, também, ele é mais interessante, tá? Do que essa versão antiga. E também, tem algumas notas de diferença, tornando o perfume mais sensual. Vamos colocar assim, né? Um perfume com um líquido, assim, bem focado mesmo na conquista, tá? Mas aí, gente, varia de cada percepção. O que minha percepção diz que é um perfume mais conquista, mais leve, pode ser que na sua, ele não seja. Depende de variação de cada pessoa. O que pode ser forte pra mim, pode ser fraco pra pessoa. O que pode ser fraco pra mim, pode ser forte pra pessoa. Então, isso, ele varia. Por isso que eu falo, testes. Testes, 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 beleza? Então, cuidado, sempre. Eu tô deixando todas as dicas em todos os perfumes. Por quê? Pra você não desanimar com a perfumaria. Não desanimar com os vídeos no YouTube. Não desanimar de pesquisar. Gente, não deixe de assistir os vídeos no YouTube. Por quê? Porque você pode se animar. É uma fonte de informação. Pesquise em mais locais. Veja mais pessoas. Ajude também. Eu sempre pesquiso em vários lugares. Até hoje, eu assisto vários canais. Vários, vários, vários. Não deixe de assistir. Se você não gosta de uma pessoa, assista em outra. Assiste em outra. Mas não deixe. Porque é uma fonte de informação. Não se limite. Não se deixe cair nessa questão de limitação, não. Porque eu hoje... Se eu hoje faço vídeo pra vocês, foi porque eu vi muitos vídeos. Muitos mesmo. Muitos. Pra poder passar. Vim aqui. Dar meu rosto. Pra poder, assim, vocês também me dar essa força aí. Porque eu sinto muito gratificado. Então, é uma dica que eu dou, gente. Não pare de estudar. Não pare de estudar. Não pare de assistir vídeo. Não pare de ler. Vá em várias informações. Se você é várias pessoas. Vá em segmentos. Que aí vai se direcionar bem. E esse perfil aqui tem vários vídeos. Vejo de outros vídeos de resenhas completas aí. Tem vídeos aí, pessoal, com resenhas completas aí, né? Eu tô fazendo um apanhado mais legal. De uma forma mais usável. Foi como eu falei. Eu vim com a proposta, nesse canal, de falar assim uma língua mais usável. Uma língua mais tranquila, beleza? Mais fácil de adaptar pra quem tá começando também. Porque eu sei que muita gente tá assistindo e tá começando aí. Viu, gente? Então, fica aí o meu carinho pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!